Boa noite, boa noite Chegando aqui em Lorena, tio Dá um rolezinho aqui em Lorena, tio Faz tempo que eu não venho pra cá à noite Semáforo tá aberto Nossa senhora, isso aí reflete pra caramba, mano Olha, é lâmpada de LED, meu Arde até o olho da gente, mano Segurar aqui, que aqui é eu que paro Ou seja, né Nós que paramos Ativa Agradeço a vocês que acessam o meu canal E assiste meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria Falando diretamente de Lorena Vale do Paraíba Interior do estado de São Paulo O que é aqui? Acho que é uma pizzaria, irmão Bonita, o cheiro tá, ó Agradável Bateu fome Vamos dar um rolê no centro Droga raia Não fuja da raia Farmo alchoas Nossa senhora, meu Deus O que tem de ciclista aqui, mano A cidade é plana Não tem bastante ciclista Ó Tá feio, mano Quero mandar um abração pro Bahir Rodrigues De Aparecida Passou o WhatsApp dele pra mim A gente se fala O WhatsApp Brigadão, Bahir É nóis, irmão Vai pintar um rolezão Apaixonados por motos De Pindamonhangaba Pra Maria da Fé O mês que vem Vai ter Mega Cycle Lá nós vamos no domingo Vou convidar você no Ates E aqui também já estou convidando Beleza? Vai, galera Escreva no canal do Bahir Rodrigues De Aparecida Gente finíssima No canal Marcelo Da CB500 Do Rio de Janeiro João 92 De Canas No canal do Diego Tornadeiro De Pindamonhangaba Rodrigo Arrai 125 De Putim Gente finíssima, irmão Escreva no meu canal também AGF300 Que significa meu nome Aguirre Faria 300 Era uma CB300 Que eu tinha Vai, ó Bike tem Olha que linda Boa show Opa Turma Isso aí são todos os Do YouTube Que tem canal Gente finíssima Um abração Para o João Doutor Mandaré Entrar por aqui Mudar o caminho Um pouco Eu pego lá Do outro lado Polícia já está no centro Essa casa aqui Também é linda Reformaram ela Ela estava detonada Linda Ela estava Que parecia Uma casa de De um cenário De filme de terror Pare 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 Vai para onde Deixa eu ver Não é mão dupla Ah, o que está tendo ali? Vamos lá Aqui também não é mão dupla Mas vou lá para me ver Creio eu que esteja acontecendo uma festa Vamos lá filmar Deixa eu ver se aqui é mão Se for mão Entra aqui Olha lá Reformaram a de cá Mas lá de lá Ela está Meia detonada ainda Vamos lá para a gente ver Está bombando de gente lá O que será? Será se a moto chega lá perto? Vamos ver Opa É festa mesmo, mano Que eu sei a festa aqui É mês de agosto Não é agora É lotado, tio Festa do que que está tendo, hein? Vamos entrar por aqui Já vejo lá Será se tem como chegar? Eu acho que não Vou tentar Se eu conseguir A próxima Acho que vira A esquerda também Para lá é proibido Então Vamos tentar aqui Mão dupla Então beleza Mão dupla Está liberada Um pouquinho da festa Já ajuda, né? Por favor, galera Vamos liberar um pouquinho Só um pouquinho Só Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Só um pouquinho Só um pouquinho Só já Vai me animar Anima também A galera Que vai assistir O vídeo Vai estar aí No YouTube Opa Segurar aqui Aqui é mão Praca liberando Pular de cá Nossa Esse olhinho de gato É pra arrebentar Para Lelepípedo Aí eu choro Calma, Titio É mais na época De festa Aqui, poxa Quem está cantando Fábio Satin Fábio Satin Vamos tentar ver Alguma coisa Aqui Calma aí Artesanato Legal Show, tio O palco é aqui Os caras fecham o palco Total do palco Poxa Ah, ali está liberado Mano Ah, vou parar Do lado de lá Para a gente ver Será que tem alguma festa Alemã Alguma festa Não sei do que Vamos ver aqui um pouco Não vai Contra a mão Que é show Pô, viu o carro lá Pensei que estava passando Não está Tá bom Vamos voltar Para o centro Dentro da cidade Aqui, ó Já volto já Quer ver? Desculpa a tosse Brincadeira Brincadeira, né? A titi aqui Caspaciano Cachorrinho Cheio de boa A alvorada do progresso Está botando para quebrar Bondão da alvorada Turismo Vestibulinho Ah, meu medo Está aqui, ó Areia É a polícia Está na área Se derrubar É pênalti Está certo A polícia Tem que fazer A nossa segurança Ah, você é a guarda municipal Mas Polícia É Polícia Polícia Sinto muito Está marcada ali Contra a mão Mas 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 Vou virar ali mesmo Vamos lá no centro Lá está mais calmo Olha que bonita Aqui é uma chácara É linda É linda Engraçado que eles reformaram A casa de lá E a casa daqui não Só que, né? Tem gente morando aí, né? Ó O design da casa é bonito Mas sinceridade O estado que está Parece um cenário De filme de terror, ó Ó A casa é linda O desenho dela O design dela É top Só que, né? Fazer O que? Veloster 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 Espera aí, ô Cachorro Aqui tem a facu, ó O pessoal chama de facu É faculdade Ó A unissal Está na hora O pessoal sair Ó A van está todos Que horas são? Nove e cinquenta E nove Apesar que para os alunos Da faculdade Não tem hora, né? Ó quantas van, ó Tudo esperando o aluno Pindamonhangaba Taubaté Guaratiguetá Roseira Cruzeiro Deixa eu ver aqui Putim Lotado Segurar aqui, ó Aqui era um prédio Virou estacionamento Que está gerando dinheiro No centro aqui do Vale do Paraíba Aqui, ó Do fundo do vale, né? Os caras estão Demolindo as casas velhas Abrindo terreno Fazendo estacionamento Tá dando dinheiro Que nem água O pessoal cobra quanto? Três a quatro reais A hora? É, não perde não, tio O pessoal Estão tudo ganhando dinheiro Aqui também Uma escola estadual, ó Lorena é bonito Calçadão O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos andando aqui Pra nós ver, ó Vamos ver que bicho Tá pegando aqui A rua da facu Aqui é onde para o pessoal, ó Não para em frente A faculdade Mas para aqui, ó E a bebida vai até Até tarde, tio Ó, vai vendo a galera Pouquinho, né? Bomba Aí depois, tio Todo mundo Chapadinho Ó, esse aqui que é o bicho, ó Três irmãos O van da faculdade Deixa eu ver de onde que é Que luz Falou pra vocês Fique com Deus Vou parar a motoca Mais tarde eu volto Ia parar na moça ali Pra comer um lanche Que ela faz um lanche top Eu vou parar aqui mesmo, sabe? Chafariz Já já ele para O pessoal desliga Falou pra vocês Ah, a XJ branca, ó Top, hein? Linda a XJ Falou pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tenha um ótimo fim de semana Beba pouco pra beber sempre Não beba muito pra viver pouco Um abração a todos Inscritos no canal Aos não inscritos também Muita saúde Muita paz Inscreva no canal Pra fortalecer Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau